Olha, nesta quinta-feira, sindicatos de servidores públicos do Estado realizaram mais um ato em frente ao Palácio de Despachos Augusto Franco. Eles cobram melhoria salarial. O ato em frente ao Palácio dos Despachos reuniu o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe, o Sindicato dos Vigilantes e a Associação de Trabalhadores da Engetes, que cobram a reposição das perdas inflacionárias acumuladas em nove anos. Mais de 6 mil trabalhadores e trabalhadoras efetivos desse Estado ganha menos de um salário mínimo por mês. Isso, aliado ao cenário que vem sendo agravado pela pandemia do novo coronavírus, tem trazido a insegurança alimentar para a casa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Não é distante encontrarmos casos de servidores efetivos que estão passando fome, que estão em estado de miséria. Os trabalhadores também protestam contra a realização de um processo seletivo simplificado para a contratação de mais de 1.800 profissionais para atuarem como merendeiras, executores de serviços básicos e vigilantes e cobram a realização de um concurso público. Ao invés do governo fazer o seu concurso público para que esse déficit seja diminuído dos servidores públicos, ele contrata, ele dá ênfase num processo seletivo, onde ainda mais, ganha muito mais que o servidor público, que está abaixo do salário mínimo. Então, com isso, nós estamos contra esse processo seletivo. Durante o ato, foi realizado uma assembleia e os servidores decidiram por uma paralisação de advertência por 48 horas, além do indicativo de greve. Estaremos com as nossas atividades paralisadas por 48 horas. Paralisação de advertência. Se não negociar, o Estado vai parar, porque nós não vamos trabalhar com essas condições de trabalho. O superintendente de comunicação do governo do Estado, Givaldo Ricardo, falou com a nossa equipe e disse que o governo mantém o diálogo aberto com todas as categorias. O governo vem, há algum tempo, evoluindo nessa questão do servidor público. Há sete anos que não se pagava o salário dentro do mês. O governo do Estado colocou o salário dentro do mês. Sem parcelamento, sem faixa salarial, todos os servidores recebem agora dentro do mês trabalhado. Outra evolução foi a questão do 13º salário. Os servidores estaduais, para receber o 13º salário, estavam tendo que recorrer à operação de crédito ou receber em parcelamento. O governo retomou o pagamento dentro do ano trabalhado, retomou o pagamento dentro do mês do aniversário do servidor e a segunda parcela até o mês de dezembro. Sobre a realização do concurso público, ele explicou que não há previsão. No momento, não tem a expectativa de abertura de novos concursos públicos. Esses servidores que estão sendo contratados, é para um momento pontual, para garantir a volta às aulas e para garantir que as escolas tenham esses servidores.